Música Fala galera, estamos aqui na Skydive Amazonas, mais um dia de salto, hoje com o Rafael A gente nem precisa perguntar da expectativa, vocês já viram lá né? O que mais rapaz, diga aí! É isso aí galera, a gente se vê lá em cima, falou! Fala galera, a gente se vê lá! 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 A gente se vê lá! Fala galera, a gente se vê lá! A gente se vê lá! Fala galera, a gente se vê lá! Fala galera! Fala galera, a gente se vê lá! 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 Fala galera! Fala galera! Fala galera!